2x1 Explode no quarto set, vamos pro caça-estrela, vai ser tudo no último, hein? Mas tem que dar Brasil, gente, pelo amor de Deus, hein? Vamos que vamos. Você viu que os caras colocaram o Spike também, ó, Decão? Spike nos dois times, eu fiquei muito impressionado com a utilização dos dois, né, Bruno? Exatamente. E é isso aí, vamos pro último set agora, agora o bicho vai pegar, Decão. Sabe por quê? Esse caça-estrela é muito complicado, mano. Fica até ali os 30 segundos sem saber nada do que tá acontecendo. Nos 30 segundos finais, é uma loucura, hein? Meu Deus do céu. Então a gente já tem na tela também um mapa que vai ser utilizado nessa verdadeira, finalíssima Layer Cake, Bruno. Um famoso bolo de camadas. Exatamente. Ó, o Mr. Dudu mandou ali uma hashtag Bruco, uma donation, show de bola, valeu. Opa, Mr. Dudu, muito obrigado pelos 2 reais que vocês tinham mandado antes e mais 2 reais com a hashtag Bruco. Dudu, tamo junto demais, muito generoso da sua parte e hashtag Bruco, presente aqui na finalíssima do Brown. Sempre junto, tamo junto. Ó, e galera, agora é a hora que vocês têm que ajudar. Porque agora os caras tão lá, né, pensando em agora, galera, vamos pra cima, vamos ganhar. Então agora tem que vir aquela força de lá de trás, sabe? Lá do fundo. Então manda aí no chat, hashtag GoNTZ, porque vai dar bom. Então manda aí, hashtag NTZ, hashtag GoNTZ, hashtag GoBrasil. O importante é apoiar. Apaziada, mostrem seu apoio em forma de likes, compartilhem a live, se inscrevam no canal, claro, se inscrevam bem aqui embaixo. Aproveita que você tá aí embaixo, clica no link aí na descrição pra acompanhar tudo de bom do competitivo do Clash e do Brown no canal do Brunão, que também está na descrição, demorou? Aí sim, tamo junto, vamos lá. E mais uma coisa aqui, Brunão, na descrição nós também temos o Twitter da competição, se vocês querem saber de tudo, da Gems, que realiza aqui a Libertadores, tanto de Brown Stars quanto de Clash Royale. O link deles tá na descrição também. Aí sim, show de bola. Isso é bom porque a Gems tá apoiando todas as competições, né, a gente já participou, a gente já fez a Gems Brasileira de Clash, já fez a Libertadores de Clash, Libertadores de Brown Stars. Vamos fazer também a Gems Brasileira de Brown Stars também, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Então, a gente só tem a ganhar com essas competições que enaltecem aí o Brasil e deixam os times mais preparados pro Mundial, né, Decão? Sim, com certeza, Brunão. E pensando no futuro também, né, quando a gente estiver na casa de repouso lá, tendo que trocar as fraldas, eu e o Brunão, infelizmente, não vamos participar das competições de dominó, porém, nossas vozes estarão presentes lá, né, Brunão? Exatamente, nós vamos lá pra casa, o retiro dos artistas, né, Decão? Perfeito. Lá no Rio de Janeiro. Retiro dos artistas, cê é louco. Narrando o truco, narrando o dominó, o bingo, cara, a gente vai se amarrar. Narrando o bote, a bote, a decão, é narrando o bote. Olha a bola! Vamos que vamos, então, lá tem, começou o caça-estrela, decão. Brunão, quem que cê pegou aí? Eu peguei o Tomás. Eu também. Então, beleza. Vamos que vamos, então. Ó, tem Piper dos dois lados, Mr. P e Tic por parte do time da NTZ, Brock, Tic e Piper pelo time da Explode. A Explode veio mais tradicional zona aí, perto do que a gente conhece, e o time da NTZ mudou ali um pouco com aquele Mr. P, né? Veio o Mr. P no lugar do Brock, vamos ver como vai ser. O Mr. P é muito chato, atrapalha demais, né? Pega de longe, vamos ver se vai funcionar aí. Já temos um gueto. Por enquanto, 3x0 pro time da Argentina, hein? É, tomamos bastante dano ali, a NTZ até o momento, o Prepro vai tentando trocar ali com o Nimrod, ele que tomou um pouco mais de dano, o Marcel vai tentando conectar seus filhos ali, mas ainda assim, 3x0 para Explode. É, muito, esse daqui é xadrez, decão, esse caça-estrela, no competitivo é xadrez, não é que nem a gente que joga faz 40x25, 32x7, é uma loucura. Aqui é 3x2, 5x6. A gente faz assim, né, Brunão? Pô, morri, vou pra cima de novo, pô, morri, vou pra cima de novo. É, exatamente. E aqui tá 5x0, a Piper do time da Explode tá mandando bem, mas eliminou ali o Freikro, 5x5, agora cai também, o Guido consegue. Muito bem ali, eliminação, empatou tudo, tá tudo em aberto, decão. Conseguiu utilizar seu super ali, o Mr. V agora enviando seus robôzinhos pra cima, o Nimrod dá aquela fugida com o acessório, mandou muito bem, tudo empatado até o momento. É, porque o Fire vinha sedento pela cabeça do Nimrod ali, vamos ver se vai funcionar, aparece ali o pinguinzão, momentos finais, 10 segundos, aquele momento perigoso. Consegue a eliminação, o Fire e Crow ali no momento final, agora é só segurar, meu amigo. Que isso? GG! Marcel consegue mais uma. Que segurar o quê, Brunão? O Marcel ali eliminou 2 no finalzinho. Aumentou a vantagem de 5x5 pra 12x5. A INTZ controlou totalmente no final. Exatamente, e olha quem foi o craque. É o Fire e Crow, meus amigos. Que beleza, hein, que beleza. Eu ia falar no começo que já ia dar a INTZ, era certeza, porque eles tinham skin na Piper, enquanto que a Explode Game não tinha. Aí a INTZ começou a ficar atrás, não comenta em nada, mas... Exatamente. Que beleza, hein, que beleza. 1x0 Brasil, estamos por 1, decão. E aparentemente já temos a próxima partida rolando, os caras não querem saber de esperar de nada, Brunão, vambora. Meu Deus do céu, vamos lá. Oh, meu Deus, é agora, meus amigos. Mais uma vez, Champion Tip Point. 1x0 Brasil já, hein. Ali para a INTZ, se eles levarem essa, o Brasil é campeão da liberta. Exatamente, olha, você viu que o Minhod ali trocou de lugar com o Fantasy, aí o Fire já acompanhou. Falou, opa, peraí que eu vou aí também. Ih, eliminação, Guido, elimina o Thomas, que beleza. Já tinha gente no chat falando que o Mr. P não ia fazer nada, mas ele consegue eliminações importantes ali para a INTZ. Mais uma, Firecrow eliminando o Enrode. As laterais estão dominando totalmente, hein. O Firecrow e o Guido estão dominando as laterais. 5x0 as duas eliminações pela lateral, mais o ponto do Marcel. Mais uma eliminação, agora o Marcel faz a boa. 7x0, pode ser agora, Dacão. Um minuto para o título. Já tem ali o robozão do Mr. P batendo bastante, já está enfurecido, hein. Rod vai tentando sobreviver, olha a vida ali do Fantas. Vai tentando fugir, 112 de vida ali. Ficou por pouco, quase, quase caiu. O Fire está avançando, não quer segurar não, hein. Está tentando avançar, tentando botar pressão. Vamos ver se consegue o Fantas. Nossa, bela fugindo do acessório ali do Firecrow. 7x0, 7x0. Cada dia é um 7x1, hein, Dacão. Pode ser que seja a nossa vingança. Queremos 7x0 mesmo, não pode dar chance nenhuma, Bruno. 9x0 de dominação total da INTZ, faltando 15 segundos. Exatamente, 9x0 Brasil, o Guido tenta ali, eliminação, 11x0 o Firecrow dando show nessa final. 13x0 o Firecrow está impossível, Dacão. Já pode comemorar porque o Brasil é campeão da Libertadores de 2020, rapaziada. Deu INTZ. O Firecrow jogou o que sabe, destruiu o Firecrow. Não é que ele ganhou, ele destruiu pelo lado esquerdo. E o, é claro, o Marcelo e o Guido fizeram lindo, lindo, lindo. O Guido dominando total. Um belo jogo. Vitória merecida para o time da INTZ. Campeã da Libertadores de Brawl Stars. Que absurdo, a gente viu aqui, Bruno, o Firecrow está presente no chat também, mandando um pega. O cara só mandou um pega. Tá bom, beleza. Exatamente, campeões. Campeão pode tudo, Dacão. GG. Deu o Brasil, Dacão, deu o Brasil. Meus parabéns ali no finalzinho. Bruno, deixaram para o final, cara. Isso aí eu gostei. Botou emoção, botou jogo bom na tela. Foi uma final perfeita pela INTZ. Os caras estão falando que esse menino de jogo é absurdo, mano. Esse cara... Fire, me engravida, Fire. Tamo junto, moleque. Você tá louco. Porque esse moleque joga é absurdo, mano. O que é isso? Mas é claro, olha, o que o Guido jogou na direita foi absurdo nesse segundo jogo. O Guido destruiu o Nimrod. Destruiu o Nimrod. Olha, galera, muito obrigado a todos que acompanharam essa finalíssima aqui da Libertadores. Agradecer ao pessoal da James, ao Brunão narrando aqui do nosso lado novamente. O pessoal da Supercell colocando a finalíssima dentro do jogo também. Foi uma final perfeita por todo lado que você olha, né, Brunão? Todo lado, todo lado. A galera tá falando, esse time realmente, Decão, isso é verdade. A galera tá falando e isso virou até meme no Twitter. Esse time é ridículo, Decão. Esse time é ridículo. Não tem como. Esse time é ridículo. Absurdo. Só dou meus parabéns aí. Argentina, vice. Tamo junto. Lugar de chorar na cama. É nóis. Vamos que vamos. É claro. Campeões, meus amigos. Olha, campeão, terceiro lugar e o melhor de tudo. As duas em cima da Argentina. Aí. Exatamente. Aí não tem como. Campeão e terceiro lugar. Que beleza. Deu bom pra gente, hein. Deu bom pra gente. Olha, Brunão, eu acho que Brucou combinou com o Farikou. Não ia falar nada. Olha, emoção. Emoção deu bom. INTZ campeão. Pé quente. É, meus amigos. Vamos que vamos. Bom, rapaziada. Tudo que é bom, uma hora tem que acabar, não é mesmo? INTZ campeão. Parabéns aí aos brasileiros. Parabéns aí ao Clodid Gaming também e ao Team Samurai que fizeram bons jogos. E, Brunão, acredito que vamos ficando por aqui. Queria agradecer aí pela presença. Muito obrigado por narrar aqui ao nosso lado novamente. E mais uma pra conta, hein. Mais uma pra conta. Mais um torneio. Mais uma de pé quente. Tamo junto, Decão. Deu muito bom pra gente. Fechando os trabalhos. Obrigado a todo mundo que tá no chat. Obrigado aí à participação dos caras que manjam do jogo muito. Const estava aí. O Fire estava por aí também. A galera toda chegando junto. Foi muito legal. Muito obrigado a todos vocês que fizeram esse show. E é isso. Contem com a gente aí. Precisando de Bruco é só chamar que nós estamos aqui pra narrar, cara. E é o que a gente gosta, que a gente sabe fazer. Claro, sempre agradeço e sempre quero agradecer. Muito obrigado, Supercell. Muito obrigado aí. Valeu, Fire. O Fire mandando lá melhores narradores. Valeu, Fire. Tamo junto. Agradecer, claro, aos community managers da Supercell, do Brawl Stars, que sempre estão com a gente. Dá aquela moral. Obrigado pela confiança. Valeu, João. Valeu, Gabriel. Tamo junto, manos. É nóis. Contem com a gente. E é isso, Decaão. Obrigado por estar recebendo de novo aqui no seu canal. Tamo junto, Brunão. Sempre de portas abertas pra vocês. Pra galera também querendo acompanhar a Clash Valley, Brawl Stars, tudo de competitivo. A gente vai trazendo tanto aqui no meu canal que vocês podem se inscrever aqui embaixo e no do Brunão também que está na descrição. Vamos ficando por aqui. Muito obrigado novamente pela presença. Vocês são fera demais. Mas nos vemos nas redes sociais, né? Arroba Decao do canal. Exatamente. Ah, Decaão. Vamos lá pro Twitter, todo mundo conversar e zoar o Fire Crow, zoar o Conce, zoar o Marcel, o Guido, todo mundo. Bora lá pro Twitter. Bora pro Twitter então, rapaziada. Acompanhem lá que agora o pós-jogo, a festa do pós-jogo vai ser no Twitter. Então, muito obrigado novamente. Vamos ficando por aqui. E um abraço, garotada. Falou. Tamo junto. Faria Pelão.